A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai tranquila, é como montar no touro Montar no touro? Eu não cresci num rodeio Eu não sou que nem você Ela está dormindo, eu não posso garantir que ela vai estar dormindo daqui a um minuto Sobe logo Ai meu Deus, que fedor Nossa Parabéns Olhando assim parece até fácil Vai ter que enfiar a agulha, a pele é muito grossa Tá pronta? Tô Um, dois Deu certo A porta está aberta Deixa comigo Ah, não posso, não posso, não posso, não posso, não posso passar? Viu aquilo? Me fala que conseguiu o sangue Tchau 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 Tchau